Olá meu povo, bem vindos a mais um vídeo deste que é o nosso canal e hoje trago-vos mais um vídeo de comprinhas, desta vez as comprinhas que eu fiz no mês de novembro e este mês ao contrário dos dois anteriores eu comprei assim bastante coisita porque assim, acabo por ir também mais ao shopping e às lojas para comprar prendas de natal, já comecei a comprar as prendas de natal, metade já estão compradas e então acabo por ver assim coisas para mim que depois acabo por comprar também e é isso que vos vou mostrar antes de mais, peço desculpa pela minha voz, eu devo estar assim a falar, é estranho e a cansar mais porque eu sinto a minha garganta muito dolorida hoje está-me a parecer que está a vir aí um amigo da leite, acordei assim bastante mal hoje, já tomei um comprimidito e já ando a limpar o nariz com soro mas bem, é o que temos para hoje, vamos começar por mostrar as coisinhas que eu comprei na Primark porque eu fui a Primark, vou comprar umas coisitas e comprei umas coisitas e não fiz muitas coisas, agora que estou a olhar assim para mim, eu comprei quatro coisas, eu comprei que foi mais coisas para oferecer e tudo mais, para mim foram quatro coisinhas vamos começar por mostrar, aqui é um pack de meias que eu comprei do Mickey, eu adoro a Primark para comprar meias porque eles têm tipo as melhores meias no sentido de bonitinhas, eu difícilmente encontro aos mesmos preços meias assim bonitinhas mas noutros sheets, eu ainda não as abri, estou a abrir agora, vamos lá ver elas tinham todas o mesmo tamanho, estou um bocado receosa que seja um bocadinho grande para o meu pé mas para o meu pé, mas talvez não, eu gasto 37 e elas vão da 37 ou 42 mas pronto, aqui parece um bocado apertado para a minha canela, agora que estou só que ele acaba por alargar, está tudo bem a minha perna é assim gordinha e então, mas se for mais, enfim, dá-se um jeito tem umas assim, cinzentas, com um Mickey bordadinho, fofas depois tem estas, que tem várias Mickey por ela toda, muito fofa eu gosto assim muito de meias diferentes e coloridas porque, sabe, às vezes assim uma roupa mais básica e uma meia mais a aparecer fica muito bonita, eu acho e depois tem estas braminhinhas assim, que tem um Mickey muito fofinhas é isso, eu gosto sempre de ter meias de reserva e eu já estava a ficar assim quase sem meias de reserva outra coisa que eu comprei foi uma caixinha com bombas de banho eu adoro bombas de banho, eu sou a louca das bombas de banho e comprei esta caixinha vou só abrir, para vermos as bombinhas que estão lá dentro eu comprei uma caixinha exatamente igual bomba filhado o meu filhado também é louco de bombas de banho, sais de banho e assim e eu comprei-lhe na Primark também, estas bombas de banho e uns sais de banho estas bombas parecem muito diferentes porque, por exemplo elas são muito cheirosas tem assim uma todinha azulinha cheira muito bem, é toda azulinha branca depois tem outra que é em tons de verde, água e roxo mas depois tem assim o topo em dourado tem esta rosinha com roxo que me dá a sensação que tem alguma coisa lá dentro ou pétalos ou qualquer coisa se repararem e por ultimo, mais diferentona de todas assim super diferente é esta que é roxa e rosa e tem assim uma textura aqui assim meio estranha o Primark tem sempre muitas bombas de banho e depois é assim vem assim numa caixinha toda fofinha que é uma gracinha para oferecer claro que eu aqui acabei por oferecer a mim mesmo porque eu também mereço e é isso é uma coisa assim engraçada para oferecer no entanto, as vezes uma pessoa fica na dúvida porque há muita gente que não tem banheiro em casa nos dias de hoje então ficamos assim tipo ou a pessoa realmente conhece a casa da pessoa para saber que ela tem banheiro ou é um bocadinho aquela cena depois comprei um rolo de papel de embrulho de 8 metros e tinha lá vários papéis de embrulho tinha do Mickey e tudo só que eu costumo comprar do Mickey que é para condizer com a minha árvore mas eu achei este super bonito ele é bastante fininho tipo um papel reciclado um papel de jornal uma coisa assim e depois tem as pinheirinhas assim que parece que foi marcado e eu acho que ele fica super lindo primeiro assim meio minimalista e depois com um carinha de DIY consegui dizer e fica super bem com lacinhas vermelhas e fitinhas vermelhas por isso, tendem atenção fica bem com o vermelho eu acabei por comprar um kit destes que vem finhos, não é? e etiquetas para pôr o nome eu já usei 3 delas vieram duas de cada vieram duas de cada e eu já usei 3 vieram duas assim vieram duas assim e vieram duas assim e vieram duas assim e eu só ainda não usei estas porque queria vos mostrar depois veio este fio assim não vem muito aliás vieram dois e vem assim uma espécie de ráfia brumada e eu adoro pôr as prendinhas assim super fofas porque eu acho que o embrulho faz muito parte da forma como o carinho que a gente quer demonstrar à pessoa quando dá a prenda bem, agora vou-vos mostrar essa de outras coisas como estamos assim clima de natal que já estamos no mês de dezembro e os vídeos do canal serão assim maioritariamente dedicados para esta altura está aqui o meu calendário do advento deste ano o da Kinder foi a senhora minha mãe que me deu e eu normalmente quase todos os anos escolho o calendário da Kinder porque é um chocolate que eu sei que vou gostar enquanto que os outros calendários normalmente eu não gosto porque eu testo chocolate de leite e tudo mais e o Kinder é assim não tem como me enganar e pronto e é isso estou a gravar este vídeo no dia 29 por isso é que ainda não abri o calendário ele virá para o ar assim será bem quando mas ok comprei na Tiger uma coisa que eu achei super fofa eu vi e disse tenho que comprar muito lindo foi dois lenços estou agora a reparar como é que isto está cortado não me perguntei porquê dá a sensação que cortaram a abrir a caixa com o x-8 está assim o plástico cortado ok foi lenços dois pacotes de lenços tem ursinhos então eu achei assim super a coisa mais fofa do mundo porque tinha ursinhos e comprei continuando eu tenho usado recentemente o shampoo a sólido da Garnier eu já vos mostrei num vídeo passado nos vídeos passados o que estava a usar na verdade é que ele já acabou até durou bastante tempo e eu lavo o cabelo dia sim dia não por isso ok dá para perceber eu desta vez comprei ele já não está cá dentro porque já estamos no chuveiro no chuveiro na banheira que eu já usei mas eu comprei desta vez o de coco porque gostei muito do cheiro e comprei mais pelo cheiro além de ser para cabelos normais e o meu cabelo tem tendência a ser oleoso e o outro era para cabelos oleosos o meu anterior acho eu mas acho que acabei por comprar o do coco porque já é muito bem e a verdade é que ontem já o usei e não sei como usei ontem não sei dizer até que ponto só amanhã consigo ver se vai fazer diferente se não uso idade dele ou não mas gostei muito 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 do cheiro e é assim eu sei que eles são assim muito caros mas a durabilidade deles é assim bastante por isso tranquilo outra coisa que eu peguei este mês foi o o livro do Pingo Doce que tem receitas eu sempre pego eles fazem sempre uma campanha de oferecer o livro por esta altura com aquela com os selos e tal e eu consegui pegar e e é isso e eu tenho receitas para todo o ano e já é o terceiro ano que eu pego o livro vai para a minha coleção agora tenho para vos mostrar umas coisinhas que eu adquiri junto com a Embaixada da Coreia na verdade assim a Embaixada fez aqui perto ou melhor participou no evento aqui perto e pronto fui ao evento e adorei experimentei o Ambuque e andei lá a passear e tirei umas fotos e tudo mais e fiz umas coisinhas que eles tinham lá e é isso e vou vos mostrar então os lembranças que eu tenho da CD aqui como eu vos disse que andei lá com a roupinha no evento e tal é que vais para tirar a fotografia e eles ofereceram-me uma foto e vai para a minha coleção de fotos ali para a beira do espelho e pronto e somos para os meus senhoras e as minhas amigas com as roupinhas super fofas sigam-me no meu canal do instagram tem lá uma foto eu eu com as roupinhas deve estar alguns naqueles stories guardados e assim ok a coisa assim que me deram que eu mais gostei na verdade deram eu fiz enfim é uma eu não tenho como vos mostrar aqui porque teria que ir ali e tal bem assim uma caixinha que vinha lá dentro uma régua uma caneta arriscadora um librinho e tal e era para fazer este candeeiro que eu acho super fofo ele liga em pronto e ele acende e fica muito lindo e muito maravilhoso e a verdade é que ele vai ir para a casa do meu namorado porque já tem lá um sítio para o colocar que eu no meu quarto ali geralmente não tenho espaço ou ia ficar assim um bocadinho bafado com outras coisas e ele tem lá um um sítio que vai ficar perfeito um cantinho só que eu entretanto roubei-lo porque era para vos mostrar e é isso e então tenho que voltar lá para devolver mas tenho que ir lá para o sítio dele quando vocês lá foi uma máscara num osgo shop pintei e pintei uma máscara e eles disseram que a máscara fazia lembrar o Brasil tipo ok, está bom mas é só uma máscara de papel pintado nada mais e por último e por último peguei lá uns livrinhos que falam de viagens e coisas assim à Coreia e pronto são uns guiazinhos de viagem para turistas então tipo tem mapas este pequenino tem mapas fala de monumentos coisas assim e mapas o que vier aonde vier e coisas assim vamos lá e 2 ou 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 Amém.